A CIDADE NO BRASIL 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 Paulo, vamos começar logo pelo kimchi? Vamos, vamos lá. Eu vou fazer a versão mais simples, né? Pra mostrar como que funciona a técnica. Eu vou mostrar aqui o mais conhecido, que é o kimchi de acelga. É uma receita super tradicional, acho que é o feijão do coreano. Não pode faltar na mesa. E vou mostrar pra você. Pra separar as folhas, a gente vai cortar só a bundinha dela. E com o dedo, a gente vai separar. E naturalmente, você vê essas folhas. Hum, que coisa linda. É lindo. Em vez de você passar a faca reta, você mantém toda a estrutura das folhas. E você faz de novo aqui, no pote dele. Que bonito! Você com a mão, ó, você separa as folhas e você tem... Você acabou de me dar uma ideia, inclusive. As folhas. Porque eu faço uma acelga quase que gratinada, assim, né? E eu corto com a faca. A próxima vez eu vou fazer assim. É muito legal, você vê que a folha fica super íntegra. Visualmente falando e texturalmente falando, é incrível. Sim. Nesse processo, a gente joga numa salmoura de 10% de sal. E deixa curando nessa solução por 12 horas. E disso, a gente vem com essa textura da acelga. Você vê que ele tá um pouquinho mais muxo, mas o talo dele ainda tá crocante. Se você apertar um pouquinho, você vai ver que ele tem esse barulho de... Tem o croque ainda. Tem o croque ainda. Então essa textura é muito importante no processo do kimchi. A gente vai trabalhar em cima... E é só sal. É só sal. Você coloca quanto for de água e 10% disso em peso? Em peso. Em peso. A gente pesa a água e joga 10% disso em sal. Maravilha. Nesse primeiro processo, a gente nem precisa lavar a acelga. Do jeito que vem do hortifruti, da feira, a gente pega e corta e joga nesse sal. Depois dessas 12 horas... E como é uma solução salina, ajuda a esterilizar todas as bactérias, os organismos que não é saudável pra gente. Então o próprio sal faz esse processo de esterilização. Essa é a limpeza. E depois disso a gente lava. A gente lava em água bastante... Essa aqui já tá lavada. Já tá lavada. A gente lava em bastante água corrente, sai os detritos de terra. Sim. E a gente consegue trabalhar em cima desse resultado. Essa aqui já tá lavadinha vai... Já tá lavadinha. Para... Essa travessa. Vou te mostrar o recheio, como a gente faz. E de novo, lembrando que é a receita mais básica. Cada casa tem o seu segredo. Cada família tem o seu pulo do gato. Vamos lá. Esse aqui é o nabo. Gente... Mas no nabo eu vi que você já colocou o açúcar. Perfeito. É isso mesmo. Você tá vendo que ele tá um pouquinho suado. É uma textura diferente do... Sim, ele já... É. Isso aqui é coisa de dois minutos. Dois minutinhos. Você já tem esse nabo aqui, já um pouquinho mais murcho, desidratado, vou falar. E você deu uma temperada com açúcar, né? Deu uma temperada com açúcar. Tá. A água que se forma no fundo da tigela pode escorrer. E depois, já coloca uma luva pra não queimar a mão com a pimenta. Na mesma tigela vai cenoura ralada, gengibre fresco misturado com açúcar na mesma proporção, alho, cebola batida no processador, cebolinha que o Paulo corta nesses pedaços longos, um mingau de farinha de arroz, muita pimenta coreana seca e molho de peixe. Aí, é misturar bem, com calma, pra agregar todos os temperos. Esse recheio que o Paulo mostrou passo a passo, ele pode ser usado imediatamente ou ficar dois dias descansando e começando a fermentar. Ele trouxe aqui, mágica da televisão, tá aqui... Vou mostrar a diferença. A diferença, é legal. A gente vai usar o recheio que descansou. E é só rechear a selga. Não sei se a gente já contou esse ingrediente aí secreto do kimchi. Eu acho que a gente não contou ainda. Que depois de tudo isso, precisa deixar... Precisa, é, o tempo. Um mês. O tempo. Um mês fermentando. O negócio é ir besuntando todas as folhas de selga. Quando tiver tudo coberto, a gente dobra, besunta o lado de fora e o kimchi tá pronto pra fermentar. Isso aqui é a cabeça do kimchi já recheada e já pronto pra entrar pra fermentação. E daqui a gente põe num pote hermético, bem fechadinho, porque a gente quer manter... E não quer ter contato com o ar. A gente não quer ter contato com o ar. Ou seja, bem fechadinho. Bem fechadinho, coloca bastante, pressiona pra ficar bem... Isso. Quem tá familiarizado com conservas, né, fermentados, vai saber guardar e armazenar direitinho esse kimchi. A gente deixa um dia fora da geladeira pra acelerar esse processo de fermentação. Ah, fica um dia fora aí. Fica um dia fora e depois a gente pega e joga na geladeira pra ter uma estabilidade de temperatura mais constante. Fim.